Salve galera, tudo bem com vocês? Eu tô suave, eu tô de boa, e é o seguinte família, o bagulho tá louco por aqui mano, olha só o estilo do Fiote hoje, tá muito frio mano, e tá com esse tempo de chuva também, então eu resolvi ficar aqui em casa, bem quietinho, suave, tá ligado? Só que pra isso mano, eu preciso aprontar, vocês sabem que no meu dia a dia eu trago um vídeo pra vocês aqui aprontando, fazendo espionagem, trollagem, essas paradas, e aí eu não posso deixar de trollar alguém hoje também, hoje eu resolvi trollar minha mãe mano, vamos aproveitar que minha mãe tá fazendo aquele almoço, aquele almoço de domingo, tá ligado mano? E aí, ela tá na cozinha preparando um ranquinho, o que que eu decidi fazer? Eu vou lá agora, vou esconder o celular, e mano, vou desenrolar uma ideia com a minha mãe, no natural ali, papum, no final de tudo mano, vou falar pra minha mãe que eu vou ser pai, velho, velho, eu quero ver a reação da minha mãe assim que eu falar que eu vou ser pai, por quê? Porque recentemente, pra quem não sabe, a Jéssica veio aqui em casa, conheceu ela, conheceu minha casa também e tudo mais, e aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu quero conhecer melhor ela porque eu quero namorar com a Jéssica, e aí do nada, eu sem estar namorando com a Jéssica ainda, chegar ali na minha mãe e falar que eu vou ser pai, eu não sei, qual que vai ser a reação, eu vou descobrir isso agora mano, deixa eu ir bem de bolinha, e vê ó, tá bem aqui, Só tenho que ver na onde que eu vou esconder o celular, velho Nossa, tá frio hoje, hein mãe Tá com frio não mãe? Tá, tô, nossa, é frio Vou morrer de frio Nossa, esse meu carregador portátil achei, ó, tava procurando ele, ele tá ali atrás ali, ó Nossa, faz tempo que eu não vejo ele, hein, tava precisando dele pra carregar Nossa senhora mãe, deixa eu sentar aqui, fazendo ranguinho pra nós, mãe Olha aí, coisa boa, hein Jantinha, o que que vai ter no almoço pra nós, na misturinha aí? Vou temperar no feijão aqui, e vai ter uma biscoitinha de frio Opa, coisa boa E a Micaela foi na casa amiga dela Nossa, tá frio, né mãe? Nossa senhora Tô com essa blusa aqui, mas mesmo assim tô com frio Ih, ah, vai fazer ovo também, mano, olha aí Mãe, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu pegar uma agulha aqui Mãe, a Jéssica veio aqui em casa aquele dia, né, você viu, que bom que você gostou dela, né Ela é muita gente boa, né Olha, tá aqui a da mãe, ó Olha isso, que top Ah, por isso a senhora não tá com frio, tá com meia, tá com tudo, os negócios Aquela agulha, mãe, pega um copinho, pega um copinho pra você Mãe, aqui ó, deixa eu te falar Então você gostou da Jéssica, né? Sim Ela é muita gente boa, você viu? E ela também é uma menina que, né, igual a gente conversou aquele dia, ó Ela é uma menina que também ela foca nos negócios dela, foca na academia, foca no futuro dela, né, vamos dizer assim E aí, ela é muito da hora mesmo, né Ela é independente, vamos dizer assim, né, não depende de ninguém, sabe Ela mesmo faz os corres dela, isso é muito da hora Hoje em dia uma menina desse jeito, é difícil, né É difícil uma menina assim Porque hoje em dia, infelizmente, o mundo tá um pouquinho perdido, né As meninas não querem saber de nada, né, tá umas paradas meio assim Tantas meninas, tantos homens também não querem saber de nada Então é meio complicado mesmo E aí, então, a Jéssica também gostou daqui de casa, gostou de você, né Só que assim, mãe, eu preciso conversar com seu negócio agora Eu não vou ficar enrolando não Porque daqui a pouco também ela tem que almoçar aí A parada é o seguinte, mãe Eu não sei nem como contar isso pra você Só que de primeiro momento, eu quero que isso fique entre eu e você só Sabe? Ninguém da família pode saber, nem um amigo, nem um amigo meu Só vai ficar entre eu e você, tá É, que... Como que eu posso te explicar? Então, beleza, já te contei toda a história que eu tô conhecendo Jéssica, melhor, já te contei que eu tô pensando em pedir ela em namoro, né Só que aquele dia você me falou assim Que pra mim pedir ela em namoro Eu tenho que conhecer melhor ela Né? Então, tem que ter mais um pouquinho de tempo Porque não é assim, porque namorar é uma coisa séria Não é namorar, se dar buquê, se dar aliança, né É um bagulho muito sério, querendo ou não É uma responsabilidade Mas vai chegar esse momento também Mas assim, a questão é que... Eu fui na casa dela recentemente agora Né? E lá ela mora numa arberbi, né Mas o quarto dela ali sozinha Enfim, a gente teve o nosso momento lá E acabou acontecendo de... Tipo assim... Como que eu posso explicar, mãe? É... Eu... Ela me falou assim que ela fez um teste lá na farmácia Mãe, é porque assim Eu sou novo ainda Eu sei que eu acho que esse é o meu horário O horário não Isso não, olha Tô até bugando, mãe Tô tão nervoso Que esse não é o momento assim, sabe Que isso aí é uma coisa muito mais além do teu namoro Mas ela me falou assim pra mim que tá grávida Eita Tem que esperar mais um pouco Mais um momento, né Não é um momento certo ainda Mas agora eu não sei o que fazer, mãe Agora eu tô perdido Não, sim, mãe Foi o que a gente conversou aquele dia Conhecer ela melhor pra pedir namoro Mas e agora, mãe? O que que eu faço? É agora O que aconteceu Acho que você tem que sumir, né? Tá, mas o foda é porque nem pedi ele namoro E além de tudo isso A condição financeira nossa não vai dar pra bancar agora O bebê pra cuidar do bebê O que que a mãe vai fazer? Sim, mas eu acho assim A criança não tem nada a reconhecer É, ah, sim Então agora Pra mim O filho vai ter que cuidar Mas e o dinheiro? Não vai ter dinheiro pra continuar Não está bem estabilizado ainda, né? Mas fazer o que? Tem que assumir O que aconteceu, aconteceu Mas e em relação ao dinheiro? O que não ia fazer? Ah, tem que se virar Tem que se virar um pouco Aconteceu, aconteceu Tem que ver que eu consigo fazer então Trabalhar mais do que eu estou trabalhando Ou tentar arrumar um, sei lá Porque você sabe muito bem que criança vai dar gasto, né? Mas eu também Por mais que eu tenha 24 anos Acho que esse não era o momento Pra, querendo ou não Pra mim, ter um filho ou uma filha Sim Eu queria ter uma estabilidade, né? Tipo Uma casa pra gente, né? Pra gente ter um espaço Graças a Deus a gente tem essa casa Eu agradeço muito a Deus Mas é um, tipo assim Uma casa um pouquinho maior Porque daí a família vai ser um pouquinho maior, né? É uma estabilidade ali Financeira pra você ter condição De cuidar da criança Quando a criança estiver crescendo Colocar numa escola particular Eu quero ter filho quando estiver nesse nível, né? Então nem que seja com 30 anos Mas eu tenho que estar nesse nível Porque eu quero dar uma vida Melhor, um bobo que ele, entendeu? Mas... A gente se vira então, né? Ah, claro Com certeza Então é isso Mas vai dar tudo certo, né? Já eu venho pra comer, tá? Era trollagem! Não acredito que você fez isso Mãe Fala tchau pro vídeo E tudo isso vai vir na hora certa Fala tchau pro vídeo Você foi muito fofinha, mãe Fala tchau Obrigada Mas você foi muito fofinha Mesmo sem ter condição Que é uma coisa que é verdade Pra cuidar de um neném Tudo que eu falei aqui no vídeo é real mesmo É uma coisa que é um objetivo meu De ter uma condição pra ter um neném Enfim, geral E com a menina certa também E tudo mais Mas você foi muito fofinha De me apoiar E de falar que Mesmo sem ter dinheiro A gente ia dar um jeito Vamos dizer assim Você, mãe Você é incrível E é isso, família Espero que vocês tenham gostado Dessa trollagem Que a minha mãe É nóis Agora a minha mãe Tá dando uma zizada E até o próximo vídeo